Go Go Power Rangers Como é que... Calma, calma É hora de morfar Mano, tenho certeza que você já ouviu aquela música Go Go Power Rangers Ah, mano, impossível ter passado a infância e não saber o que é Power Rangers Comentem se você sabe Porque hoje, pra mim, aquilo ali é a skin do Power Rangers É a skin do Power Rangers Saiu a nova skin do Power Rangers E, mano, se você for comprar, rapaziada, não se esquece Bódico de apoiador Joãozinho Só colocar o zero no lugar do O lá no final Tamo junto, rapaziada, skin braba Já comprei 1.200 rebancos Escolhi a versão feminina porque eu achei da hora pra caramba Eu prefiro os personagens femininos E vamos embora, vamos de skin nova Power Rangers A lenda, você quer que a lenda mate dois? Pois a lenda vai matar 5 nessa partida, no mínimo Eu tô sendo honesto, tu fiquinha Ah, velho, mas falta de lag isso daí, entendeu? Caso eu não mate, é lag Porque eu tenho a habilidade pra matar 50 na partida Mas eu lag não me permito Ah, 50 É, mas o lag não me permite, entendeu? Ah, isso é engraçado Mas se você matar 50, entendeu? É porque você é Power Rangers, então é sua obrigação Não, mas eu tô quis que ir do Power Rangers Então, mas é sua obrigação matar 50, entendeu? Minha obligation É, como eu não sou Power Rangers, eu não tenho obrigação Eu só sou, eu só sou o tu fique, tu fique normal Obrigation with me, então Yes, your obligation with, é, kill about with, é, 50 e 50 Então já foi 1 Sério? Lógico Ai, eu não tenho nem arma, o cara já matou um O pai Marola O João me salva Como é que eu vou te salvar, ô, princesa? Me ajuda Preciso de arma, preciso de habilidade É, aí é alguma coisa que eu não consigo te ajudar Consegue? Me treina Eu não tenho nem arma, eu não achei arma até agora Uma dúvida, pelo menos O João, eu tô no lugar aqui do, 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 do Shield Infinita, hein? Tô com medo O Megazord, tem como você vir aqui me salvar? Megazord Ai, ele vai me salvar Nossa, velho O quê? Lagou aqui, lagou aí Eu tentando matar o cara aqui, quase morri, velho Pra mim, não lagou, não Não, lagou, lagou foi minha mente aqui Mas deve ser o Megazord, né, como ele é muito pesado Que Megazord? Tufi, o que você tá fazendo no pântano? Ah, eu pensei que você cai aqui comigo, né, mas Não foi o que aconteceu Meu Deus do céu, eu caí aqui sozinho, agora que eu vi, mano Tá precisando de Shield, hein? Não Ai, vai pegar minha arma azul Pegou minha bala azul Ai, você quer tudo, hein, ô Tufi? Se você quiser Shield, o pai tem Tem gordão? Tem gordão Ai, achei um kit Boa, moleque Agora eu tô bem, tô bem Já meti bala nos parceiros Parça, esse cara não é nem louco de vir pra cá, pra cima de mim Primeiro que eles não têm coragem Segundo que eles não é louco E terceiro que eles não têm coragem Entendeu? Ué Ah, tô chegando, Karma Calma, Joãozinho Ai, errei o tirinho Tem cara aqui embaixo Esquerda Subindo Acertei Tá morrendo, tá morrendo Ai, calma, João Boa, moleque Tem mais um Nossa, velho Dá meu kit Isso É verdade Fica parado aí pra você morrer Como é que dropa o kit? Aqui, toma o kit Meu Deus do céu, mano Tu fica e errou Ai, não era pra pegar os meus kits e tudo, não Não, eu já te dropou, tu Ah, bom Valeu Você é um amor de pessoa Muito obrigado Quer shield down? Não Cara, eu só queria entender o que tá acontecendo ainda Não resolveram o problema Fortnite tá gastador, bicho Ô, João, mas é porque, tipo assim Eu deixei pra você matar, entendeu? Porque é o poder do Power Rangers Eu deixei você se destacar O cara não acredita em nada que eu falo Opa Brincadeira Pra ficar Ah, pra ficar? Que isso, o João tá caridoso hoje É pra ver se acerta É sniper, eu não sou bom de sniper não, é? Mas isso daí não é sniper É uma AR com uma mira Eu não sou bom de AR com mira Vou pegar XPzinho? Ai João, tem carro aqui, João É barulho de Ferraris aqui É, tá ali na frente Toma, toma tirão Pra lagar de ser besta Toma Ai, isso aqui é meio que Ai, ai Desceu do carro Ai, desceu do carro Já acertei tiro Toma E toma de novo E vem E toma outro tiro Pra lagar de ser besta E vem E fugiu Acertei um Acertei um Tirei 25 de colete dele Mas só um tiro Não, tipo assim Se tiver um scarzinha pra mim aí, entendeu? Ai, o pai bagaça Ô, Tufi Tu tá enchendo o peito pra falar demais Mas tem que ser, né? Pra criar expectativa, entendeu? Entendi, tô entendendo Tô vendo o tiro aqui pra esquerda Lá pro SO, hein? Nossa, mas que tiro? Tô ouvindo que eu não tô Tô ouvindo? Lá pro SO? Lá pro O, mais ou menos Tô ouvindo, tô ouvindo Aí, moleque Tô atirando ali no negócio Do Galatos Eu acho que é do Galatos, né? Ah, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Calma Aí mesmo Tá que eu fui aí embaixo da contenção Eles tão ali, ó Toma Batou? Um foi Boa Ai, esses bichinhos que vinham em mim Ai, esses bichinhos que tá atirando em mim Toma 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 na cara Ai, vai me atirar Sai fora Destruir Então, João, tu tá meio perigo ou você não quer ir embora? Cara, não, não, não Dá pra matar de boa Pronto Douradinha, Joãozinho Ai, tu quer pegar a bazubi pra pegar? Ai Só tem que matar com ela Não, pra pegar, não garanto não Você não garante jogar de zuca? Não Eu tenho uma bala, se tem bala de zuca Eu quero ver se ficou com tudo Zuzuca, ó Cadê? Cadê? Tem... Oito, toma aí, ó Ai, peguei de novo Isso, drop, joga e pega de novo Mano, eu só não tenho muita munição, velho De resto, tá bom Mano, ninguém perita o pai aqui, não O pai, o poro rende, não Verdade Você viu? Vim na calada Vim na surdininha Pegou o cara de Trivela ali, ó Peguei ele É, é a verdade Eu não minto Tem cara lá, ó Ah, parça, minha senhora vai cantar aqui agora, hein Sinto muito lhe informar Muito fala, pouco faz Neto, não fique Eu Longe de mim Ah, é verdade, tem cara ali mesmo Não, eu marquei, eu falei, avisei Na minha mira, eu não chego até lá Pai, aqui é a sapiência do rolê, filho Você não tá entendendo Ah, saquei Ó, o jet ski Uh Que isso Ó Ó lá, tem outro bazooka ali, ó Ah, eu tenho que pegar essa bazookinha, né Pô, com três balinhas Esse aqui foi o famoso entrega-lute, mano Não é não, velho Vem aqui, só entregar bazookinha pra nós Olha quem tá tirando aqui Os caras tão tretando lá Quem que é louco de atirar aqui? Eita, quem construiu com ferro? Foi tu? Oi? Você tá construindo? Ah, esse gás, esse gás vai tá dando Eu só falei o papo Quando você matou já? É... Eu? É, vou falar a verdade Eu? Então, exatamente Mas quer que seja exato ou mentira Exatamente foram um zero Derrubei um Boa Ai, tá aqui Vou bazookar, hein Bazookar de novo Boa, que team presence É, maluco É, eu peguei essa Parceiro em 15 Mexer com nós Se lascou Não é nem doido Eu já vou meter o pé Que eu tô comendo Tomadão Mano, a bazooka tá roubada, hein Parça Tu destruiu uma box Verdade Ou você não quer deixar Com as balas de bazooka aí, não? Pra ficar quebrando Com a bazooka Ó, vou te deixar assim Ai, valeu Tem cara lá Pode ir pá, pode ir pá Agora eu tô bom de bazooka, hein Vem Ah, mas é que a bazooka assim Não tem como errar muito, né Mano, eu tô achando que eu vou falar Pra nós pegar esse barco aqui, hein Só bora, apoia Vou pegar e vou subir naquela Na, na Ó, vem, vem perto Vem perto, deixa que eu dirijo Vem, 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 vem Só vai, só vai, só vai Ai, não vai morrer Não vai nada Tem um XPzinho ali Você quiser pegar? Ah, agora Nessa altura do campeonato Eu quero pegar XP Ah, meu Deus do céu Ainda bem que você quer Num joguinho Ai Nossa, eu tomei já um Já um bagulhete aqui Eu tô mandando Pula, pula Nossa senhora Tô ferrado agora Tá, João, tô tenso Uh Que isso? Uh, eu morri Não Ó, é, mano Eu nunca fiz nada demais pra esses caras Esses caras ficam me atirando Morri Não Mata não Oi Ô, João, o cara tá me carregando aqui, João João Ah, morri Fica, quanto você matou assim Só pra mim Só pra mim Só pra mim se sentir mais feliz Eu? É Sinceramente sincero? Ele matou nenhum, gente Ah, cerca de zero Mano, eu não consigo jogar com essa doce de pressão E, velho, parece que os caras, tipo assim, no duo Os caras que vai sobrando pro final Joga um pouquinho melhor, entendeu? Eu, eu, praticamente, eu prefiro jogar duo contra squad do que duo Mas, rapaziadinha, é isso Foi legal Foi uma partida bacana Aí a gente pegou algumas kills Deu pra se divertir um pouco Nossa, não O cara tirou cento e puta na boca E, mano Skin do Foro Range Aprovadíssimo Então já deixa aqui o like No canal Tamo junto Até o próximo vídeo A nós, valeu e tchau Vamos! I can't help you out 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 Tchau, tchau